E aí galera, tudo bem? Sou o Gerolimo Peckler, vim aqui para mais um vídeo Vim falar sobre o Hardisk Essa pecinha aqui bonitinha Vamos lá galera Essa pecinha bonitinha aqui A gente encontra ela no Mercado Livre Muito fácil de encontrar Muito fácil De encontrar essa pecinha aqui No Mercado Livre Só que o difícil É achar essa tomadinha A pecinha que pega aqui A tomadinha Muito difícil Nem com reza brava você acha Essa tomadinha aqui E eu já pedi informações Muita gente aí no Mercado Livre Ninguém tem Ninguém Tem um rapaz aí também Fazendo a instalação Do volante Multimídia e tal Perguntei a ele e nem ele respondeu Eu acho que Eu acho que nem tem também Mas procurando aí Rodando, rodando Fui numa loja de computador Encontrei Essa pecinha bonitinha aqui De cinco Cinco pininho Conhecido como Agulha Agulha fêmea Né Conhecido como agulha fêmea Então deixa eu focar aqui Essa aqui Essa pecinha bonitinha aqui Demoro focar Então Essa aqui é o Conector Difícil de encontrar Mas Eu consegui Né Quem tem computador aí Jogado em casa aí Ó Cinco Cinco furos Né Essa é a agulha de cinco É agulha Né De cinco pinos aí Fêmea Aí Fácil de conectar Conectei Show de bola Só fazer as ligações São dois Né Que é um na frente Outro atrás Né Você não Você comprou essa peça E não tem A Tomadinha Então agora Você já sabe Onde encontrar Naquele computador velho Que você tem em casa Ou na eletrônica Aí perto Da sua casa Pessoal que mexe Com Computador Né Que em loja Não ache Lugar nenhum Ok pessoal Tá aí Né Mais uma dica aí Pessoal que quer botar Aquele volante Né Multimídia no carro Então Já sabe onde encontrar Que Nem com o Reza Brava Você acha Ok pessoal Um abraço aí Qualquer coisa Estamos aí Para informar a todos Mas curte o vídeo Se inscreva no canal E deixe aquele sininho lá Esperto Um abraço galera